Logo pela manhã dessa sexta-feira, essa foi a cena em frente à prefeitura de Cacoal. Funcionários não podiam entrar nem sair e as pessoas precisaram esperar as viaturas saírem do local. Cara, eu estava passando aqui e vi a movimentação de polícia aí, como é na prefeitura, né? A gente sempre foi curioso de saber o que está acontecendo. Você viu alguma coisa? Você chegou a entrar? Não, não deixaram a gente entrar. Parece que não está entrando nem funcionário da prefeitura. E a gente está aqui aguardando, né? Denominada Penanuquete, a Operação da Polícia Civil tem o objetivo de obter documentos que comprovem a prática de crimes de corrupção, tráfico de influência e sonegação fiscal. De acordo com a Polícia Civil, ela teve início em fevereiro de 2021. Ao longo dos últimos seis meses, a investigação identificou e ouviu diversos supostos envolvidos. Segundo a informação escolhidas pela nossa equipe, existem mais de 50 pessoas envolvidas no suposto esquema. Dentre elas, procuradores, engenheiros, imobiliárias e servidores públicos municipais. Também foi apurado indícios de prática de sonegação fiscal, entre outras. O crime de sonegação fiscal se consiste na avaliação de imóveis abaixo do valor de mercado, para fim de burlar os impostos do ITBI, que é cobrado pela prefeitura da pessoa que compra o imóvel na cidade. Para atingir o objetivo, supostamente eram praticados outros crimes, como o tráfico de influência, corrupção tanto ativa quanto a passiva. Durante essa operação, foi apreendido diversos documentos que comprovam a fraude e as vantagens ilícitas que foram recebidas pelos servidores públicos municipais. Segundo a Polícia Civil, o prejuízo causado ainda está sendo apurado, já que o valor do ITBI é um percentual cobrado de 2% em cada venda. As penas dos crimes variam de 2 a 12 anos de reclusão, mas podem chegar a 22 anos dependendo da participação e antecedentes criminais de cada um dos envolvidos.